Olá, tudo bem com você? Eu sou Fernanda, caçadora de livros, e o tema de hoje é sororidade. Afinal, o que é sororidade? Sororidade é a união entre mulheres, é o companheirismo, é como se fosse a irmandade entre mulheres. E o tema hoje é válido por várias situações, mas uma que me chamou a atenção nesta semana foi algo que aconteceu perto, próximo de mim. Para quem não sabe, eu faço dança do ventre, uma dança milenar, que para muitos pensam que a dança do ventre é algo sensual, sexual, mas não. A dança do ventre, além dela te ajudar, ajudar o teu organismo na respiração, na concentração do teu corpo, você saber todas as nuances e controle do corpo, ele ajuda a mulher a encontrar a sua própria feminilidade e sua independência, por incrível que pareça. Mas assim, por que eu estou unindo sororidade com dança do ventre? Por incrível que pareça, duas amigas, duas colegas do curso de dança do ventre saíram do curso porque seus maridos não deixaram elas mais participarem. E assim, é algo que a gente fica chocada, porque estamos em 2016. E se pelo menos a gente pensasse assim, não, ele está com ciúme porque outros homens poderiam assistir as mulheres dançando? Mas não, é um grupo só de mulheres, a dança é só com as mulheres e ninguém olha, só a gente e a professora. Mas aí, eu fui buscar saber mais o que era e a família dos esposos delas ficavam pilhando porque as mulheres faziam dança do ventre. E aí, por mais incrível que pareça, não eram nem os homens da família, eram as mulheres da família dele. E aí eu fico, poxa, quer dizer que no mundo que a gente fala tanto contra o machismo, encontrar mulheres machistas que acabam com, que minam, né, as mulheres, é algo muito complicado, está faltando sororidade aí. E eu vejo que a maioria dessas mulheres que ficam com esse machismo, é porque elas realmente desejariam estar no lugar dessas duas que foram aleijadas da família e agora retornaram porque saíram da turma de dança. Então, isso é algo assim que eu fico estática, assim, por saber que ainda hoje existe isso. Bom, isso aqui foi um desabafo, eu espero que se elas olharem isso aqui, esse vídeo, eu espero que elas voltem porque elas são excelentes mulheres, amigas, companheiras e divertidas. E eu acho que elas estão se reduzindo à toa. Eu acho que se o homem, o marido, o namorado, enfim, se ele realmente gosta de você, ele vai apoiar você em tudo que você fizer. Independente de qualquer coisa, independente até de preconceito alheios. E eu acho assim, que eles é que deveriam dar o primeiro passo e dizer, não, minhas esposas estão fazendo, minha esposa está fazendo o curso, está gostando e eu apoio ela. Então, quando não há esse apoio, realmente a pessoa fica completamente sozinha. Mas é isso, gente, está faltando sororidade entre nós mulheres. Isso é sério, porque se nós não nos unirmos, como é que vai ser daqui pra frente? É isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.